Olá, eu sou a Daniela Rodrigues. E eu sou a Letícia Semin. Estamos começando mais um Conexão JT, uma produção da Secretaria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No discurso de posse, o presidente do TRT12, desembargador José Ernesto Manzi, já tinha mencionado sobre o seu desafio à frente da instituição, que era tentar desafogar as varas sobrecarregadas e também distribuir melhor o trabalho de magistrados e servidores. E no início do mês de junho, saiu a portaria que instituiu o Sistema de Equalização de Cargas de Trabalho com o objetivo de dar mais agilidade ao processo trabalhista, otimizando a força de trabalho do regional. Para explicar a nova modalidade, nós convidamos o idealizador do projeto, o presidente do Tribunal, desembargador Manzi. Presidente, seja bem-vindo para falar sobre esse projeto inovador que muda todo um paradigma de como o trabalho é organizado, dividido na Justiça do Trabalho catarinense. Obrigado, Daniele. Obrigado, Letícia. É um prazer estar com vocês e dizer alguma coisa sobre esse projeto que é tão importante para nós. Doutor, na prática, como o Sistema de Equalização de Cargas de Trabalho vai funcionar? Esse sistema, ele muda completamente o foco de distribuição dos processos. Eu explico. Quando você entra com um processo, por exemplo, em Florianópolis, nós temos sete varas. O que acontece? Há um sorteio entre as sete varas e o processo pode ir para qualquer uma delas. E por que existe esse sorteio? Porque não seria bom para ninguém se a parte pudesse escolher o juiz, que ela escolheria aquele juiz que seria favorável a ela, evidentemente. Só que os processos só poderiam cair aqui em Florianópolis. E o que acontece? Muitas vezes, em uma determinada cidade, o juiz tem muitos processos. Em outra cidade, o juiz tem poucos processos. Então, qual que é a nossa lógica? Pegar as cidades que têm muitos processos, ou as varas com muitos processos, e mandar para os juízes que têm menos processos, para que todo mundo tenha uma solução mais rápida para as suas ações. Presidente, e daí nesse caso, essas varas que atualmente estão com menos demandas, elas não vão acabar ficando sobrecarregadas ou com mais demandas, e maior carga de trabalho, tanto para servidor quanto para magistrado? Ao contrário, Letícia, porque hoje você veja o seguinte, todas as varas recebem processos, independentemente da quantidade de juízes e servidores, pela quantidade de demandas. Ou seja, quanto mais ações entrarem naquele território, naquela área, naquele município, mais processos os juízes e servidores vão receber. Só que pode ocorrer de um juiz estar em férias, uma servidora estar em licença maternidade, etc., e nada disso vai ser considerado no sistema atual. Nesse sistema que nós queremos implantar, vai ser possível nós modularmos, nós fazermos uma correção na distribuição, de forma a atender essas variações de quantidade de pessoas trabalhando na vara, quantidade de juízes, etc. Então, agora, a questão do processo, a gente sabe que, obrigatoriamente, para que esse sistema dê certo, o processo tem que tramitar pelo juízo 100% digital, e também pela chamada jurisdição ampliada. Eu queria que o doutor explicasse para a gente como é que isso exatamente funciona. Todo esse sistema, uma nova forma de resolver processos, ou de distribuir processos, ele efetivamente depende que o processo não seja físico. Imagine se nós tivéssemos que ouvir partes, testemunhas, na própria vara do local onde os fatos ocorreram, ao invés de ouvirmos à distância, de forma telepresencial. Isso não daria certo. Então, é necessário que as partes façam essa opção pela jurisdição ampliada. O que significa isso? Bom, se as partes quiserem, eu moro em Florianópolis, eu quero que o meu processo ocorra aqui, ela tem que saber que, por um lado, ela pode ter mais facilidade para que está diante de um juiz fisicamente, mas, por outro, o processo dela vai demorar mais para ter uma solução. Se ela preferir a jurisdição ampliada, ao invés do juiz dela ser o juiz de Florianópolis, vai ser o juiz do Estado de Santa Catarina, ou seja, qualquer juiz do Estado. Então, o processo vai ser mais rápido, a solução vai ser mais rápida, só que, provavelmente, e o que vai ocorrer, é que ela vai ter que ser ouvida de forma telepresencial. Doutor, então, indo nessa linha, se as partes quiserem o juízo 100% digital, obrigatoriamente ela precisa, a jurisdição ampliada, ou ela pode optar só pelo juízo 100% digital? A ideia é que as partes que escolham o juízo 100% digital, isso não somos nós que estamos criando essa norma. Quem optar pelo juízo 100% digital, já sabe que está excluindo, a princípio, qualquer audiência física. Então, o que ocorre? Ora, se a parte já sabe que não vai ter nenhuma audiência física, o que seria melhor para ela? Contar com os benefícios da jurisdição ampliada, ou querer contar com os, digamos assim, os problemas da falta de um contato físico com o juiz, sem as vantagens da jurisdição ampliada? Me parece que, evidentemente, a melhor opção é ter as duas vantagens, né? Certo, e daí vocês poderiam dizer para mim assim, sim, mas e quem não tem interesse que o processo corra, né? Porque pode ser que eu seja real num processo, quanto mais o processo demorar, mais tempo eu vou ter para pagar. Olha, pode acontecer isso e pode ser que, por causa disso, eu não concordo com o juízo 100% digital. Só que isso vai adiantar durante pouquíssimo tempo, porque no momento em que todas as várias estiverem equalizadas, tá? Os juízes vão ter exatamente o mesmo tempo para tratar das ações. Ou seja, eu não vou ganhar mais nenhuma vantagem em dizer que não concordo com 100% digital. Exatamente. Então, ela tem o processo ocorrendo de forma exclusivamente online e, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de que o processo dela seja julgado numa vara onde os processos estão ocorrendo de uma forma mais rápida, digamos assim. E nessa linha que o doutor comentou antes em relação ao atendimento e das audiências serem telepresenciais, a gente sabe que uma das preocupações é garantir que as partes tenham acesso à internet para justamente poder participar dos atos de onde elas estiverem. Porque a gente sabe que o juízo 100% digital ele ocorre exclusivamente online, né? E como que o tribunal se posiciona sobre essa questão? Ele pensou em alguma solução justamente focando nessas pessoas que precisam das partes que não têm acesso à internet? É, nós sabemos que a inclusão digital ela ainda não atingiu 100% das pessoas no Brasil. Então, nós não podemos achar que uma pessoa que mora no interior do estado, numa cidade pequena, numa área rural, ela vai ter uma internet de alta velocidade, com a qualidade necessária, né? com a estabilidade necessária, etc. Mas, nesses casos, todas as varas do trabalho do estado terão salas passivas. Ou seja, ela pode ir até a vara do trabalho, até a unidade judiciária mais próxima da casa dela, onde vai ser fornecido a ela computador, microfone, câmera, etc. para que ela, com a internet no tribunal, tenha esses benefícios. Vai ser feito em sistema de agendamento, doutor? Como que vai ser, na prática, o uso dessas salas? É, vai ser necessário alguma forma de agendamento. Mas esse agendamento, ele vai ser feito pelo próprio juiz da causa, né? Então, o que que acontece? Quando o juiz, vamos supor que a vara que o processo foi distribuído seja de São Miguel do Oeste e o processo aqui de Florianópolis. Ele vai marcar um dia e uma hora para ele ouvir todas as testemunhas e todas as partes do processo. Então, se uma das partes ou testemunhas tiver que ser ouvida à distância, tem que ser informado pelo advogado para que o juiz de São Miguel do Oeste faça a reserva aqui do dia e horário das câmeras. O que não significa, evidentemente, que uma vara vá ter uma única câmera, um único computador, né? Porque, para nós, para o Poder Judiciário, são equipamentos ainda relativamente baratos, né? Em termos das vantagens que ele trará para o jurisdicionado. E, doutor, qual é o impacto dessa medida na rotina dos trabalhos, dos magistrados e dos servidores? Eu vejo um impacto positivo sobre a rotina, tanto dos servidores quanto dos juízes. Porque, quanto mais físico for o processo, mais vai ser a necessidade dos juízes e dos servidores estarem fisicamente nas varas, tá? Eu não quero dizer aqui que, se nós implantarmos esse sistema de jurisdição ampliada, juízes e servidores não terão mais que comparecer aos seus locais de trabalho, né? Sempre vai ser necessário termos juízes e servidores à disposição do jurisdicionado, de quem precisar do Poder Judiciário. O que não significa de que todos os juízes e todos os servidores de uma determinada vara tenham que estar lá para poderem fazer seus serviços. Porque podem fazer, muitas vezes, um serviço muito melhor do local onde estão. E agora a pergunta que todo mundo quer saber. Como e quando que vai ocorrer a implantação desse novo formato de distribuição de processos aqui na Justiça do Trabalho em Santa Catarina? Bem, a portaria conjunta, que é assinada pelo presidente, vice-presidente, corregedor, ela já foi expedida e já foi publicada. Ou seja, teoricamente, esse sistema poderia ser iniciado imediatamente. Mas, evidentemente, como há uma inovação total na forma de prestação da jurisdição, há necessidade de nós termos algumas conversas prévias, né? E é isso que estamos fazendo com juízes, servidores, etc. Então, assim que essa interlocução estiver concluída, evidentemente que o sistema vai ser aplicado em sua plenitude. Doutor, nesse modelo de distribuição, vai ter como mapear as especificidades dos processos, complexidade dos temas próprios de cada região? Isso vai ser levado em conta também? Veja bem, na realidade, esse sistema, ele, digamos, democratiza mais a complexidade e a quantidade de processos. Porque hoje, por exemplo, se o juiz estiver em uma determinada vara, em que haja apenas processos complexos, né? Ele foi, entre aspas, premiado ou azarado em só resolver processos complexos. Com esse sistema, digamos que tanto os processos fáceis quanto os difíceis terão que ser suportados igualmente por todos os juízes do Estado. Então, isso é muito mais democrático e também isso aumenta a celeridade com que nós podemos dar de resposta ao jurisdicionado. Presidente, eu fiquei com uma dúvida ali, doutor, em relação a como que esse processo vai funcionar. No caso, para os advogados, né? Como eles sabem dessa possibilidade? O que eles têm que fazer exatamente para poder optar e escolher pela jurisdição ampliada? É, você sabe que toda a nossa vida hoje, ela é muito digital, né? Antigamente, tínhamos que ir a um banco, ficar diante da porta lá esperando o gerente nos atender. O processo também sofreu, está sofrendo, né? Essa mesma influência do desenvolvimento da informática, etc. Então, o que acontece hoje? O advogado, quando vai propor um processo, na realidade, ele pratica uma série de atos que antes o cartório praticava, né? Antes o cartório tinha que fazer lá uma capa para o processo. Hoje, quem faz isso? É o advogado, vai pôr lá o nome das partes, etc. Vai escolher o juízo. Quando eu digo escolher o juízo, não é escolher o juiz. Ele vai dizer, ó, meu processo é de Florianópolis. Só que vai ter lá uma caixinha para ele dizer, eu quero que o processo corra pelo juízo 100% digital. Na hora que ele fizer isso, a princípio, o processo vai ser distribuído na jurisdição ampliada. E daí vocês vão me perguntar, sim, mas e se o réu não concordar? Porque pode ser que o réu fale, não, eu quero ser julgado lá na minha comarca de origem. Se ele não concordar, o processo vai ser redistribuído para a vara de origem. Como, aliás, hoje ocorre quando, por exemplo, alguém entra com uma ação em Florianópolis, uma ação que deveria ocorrer, por exemplo, em Joinville, e o réu diz isso numa petição chamada exceção de incompetência, e o juiz julga e manda para a vara que é competente. Quer dizer, vai ser apenas uma forma mais célebre de nós resolvermos essas questões. Então, indo nessa linha, doutor, as duas partes têm que concordar com esse tipo de distribuição, é isso? É, exatamente. Pelo nosso sistema, as duas partes têm que concordar. Veja, pela sistemática do CNJ, que é muito mais restritiva, sequer essa necessidade seria observada. Nós, a princípio, estamos sendo menos restritivos do que são as normas do Conselho Nacional de Justiça. Então, na verdade, da mesma forma como o juízo 100% digital, a parte ré, ela pode contestar e não optar, a jurisdição ampliada também tem essa possibilidade, então, né? É que, na realidade, a jurisdição ampliada é uma consequência da opção pelo juízo 100% digital ou pelo Justiça 4.0. Se não houver essa opção, não vai ser possível nós aplicarmos a jurisdição ampliada. É uma consequência natural. E o doutor acredita que esse é o futuro da Justiça do Trabalho? Que essa nova modalidade de distribuição de ações pode ser ampliada nacionalmente? Olha, não só pode, como acredito que será em breve espaço de tempo. Porque nós levamos o nosso projeto para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o presidente, que é o presidente também do Tribunal Superior do Trabalho, ficou tão empolgado com a nossa ideia que ele mandou uma equipe de Brasília formada por um ministro, dois juízes e servidores para conhecer o nosso projeto. E eles deram um parecer absolutamente positivo e isso assinalaram, inclusive, que ele deveria ser estudado à implantação nacional do projeto. Realmente a gente vê que é uma ideia bem inovadora, que foge um pouco da... A gente estava acostumado à questão dos prédios, né? A gente vai na Justiça, está lá a vara, vai até o tribunal e agora esses prédios, essas portas, não existem mais, né? Deixou de ser... A Justiça passa a ser um serviço muito mais sério e muito mais efetivo, né? Bom, então, acredito que é isso, doutor Manzi. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço essa possibilidade de mostrar um pouco ou de explicar um pouco desse nosso projeto para quem vai ser o destinatário desse novo serviço. O interesse do tribunal é sempre prestar o melhor serviço da forma mais rápida e da forma mais barata. Muito obrigada, então, mais uma vez pela participação no nosso podcast e chegamos ao final de mais um Conexão JP. Nos encontramos no próximo programa. Até mais! Até mais! Até mais!